Tragam as delícias! Isso são brinquedos ou donuts? Brinquedos pra Rie e pra Alice? Um festival de sabores pra acabar com todas as sobremesas! Oi, mano! Oh, uau! Que bagunça! Vamos trabalhar, tá? É só jogar eles pra dentro! Hã? Isso é um donut! Whee! Ai! Brinquedo é um brinquedo! Seus dentes estão bem? Não, absolutamente não! Ei, isso é ruim! Alice! Você perdeu tantos! Doutora Alice, dê a ela os seus dentes! Ok! Rina tá claramente desesperada! Oh, gah! Gira! Tadã! Um conjunto completo de dentes! Ih, não! Eu não sei onde ela aprendeu a fazer isso! Complete a estátua! Só mais um... Azar! A parte de cima não vai caber! Deixe a Alice fazer sua mágica! Vamos lá, vamos! Ok! Olhos fechados! Claro! Menos a Rina, que não segue as regras! Pimenta? Ah, não! Nós temos que trocar isso aí! Um, dois, três! Ok! E pimenta pra pobre Alice! Urgh! Eww! Ha! Boa sorte! Algo que a Rina não vai precisar! Aproveite! Você também, Alice! Não consigo olhar! Me avisa quando acabar, tá bom? Hã? A pimenta dela é doce! Mas isso significa... Rina! Oh, gah! Ela tem pimenta coberta de chocolate! E um plano! Ok! E agora... É melhor você se preparar! Hã? Como assim? Hã? Ah, Rina? Rui! Pra onde ela foi? Hã? Que? Rina! Que? Ela se transformou em Pig! Pimenta! Tragam-o! Uou! O que é isso? Maquiagem? Doce? Ah! Uou! Tudo bem! Vamos nos embonitar! Embelezar? Maquiar? Deixa pra lá! Alice, faça sua parada! Olha só essas cores! Você tá pronta pra ver esse visual final? Ai, eu mal posso esperar! Como eu tô? Ah! Ok! Bom? Ah, saco! É! Rina, você não poderia ter dito melhor! Nope! Isso não é uma paleta de maquiagem! Isso mesmo! Chocolate! Isso! Quero! Hã? De jeito nenhum! Urgh! Hum! Ok! Ush! Seu chocolate não é páreo pra esse secador aqui! Hehehe! Agora eu pareço com você! Ei! Qual é o problema disso? Ah não! Rina! Toma isso, senhorita umpa-lompa! E fique longe das minhas guloseimas, ok? Pode vir! Sanduíche de chocolate? Uau! Oh! Não! Sim! Que sendo bom! Como você vai comer? Bem, isso responde a minha pergunta! Alguma coisa fez isso começar, hein? Boa! Oh, ei! Olha só isso! Uou! Agora o que você tá fazendo com o lança-chamas? Ei! Estamos aquecendo essa coisa! Rina! Deixa comigo! Hihi! Tá perfeito! Tá pegando fogo! Rina! Rina! Ah! Já chega! Você não discute com uma garota e o seu maçarico! Só dizendo... Ai! Puxa! Tá arruinado! Eu não diria isso! E agora? É tudo da Rina! Ah! Tem alguma ideia sobre como apimentar as coisas aqui? Sim! Uau! Uou! Mais gigante! Acho que é algum sim o efeito oposto! Hahaha! Agora vocês estão quentes, eu diria! Espera! Não! Ah! Mistério resolvido? Nunca pare de gigantar! Garotas! Não se preocupem! É por conta da casa! Parece refrescante! Animal! Ah! Quê? Bem! Isso não devia acontecer! Nós vamos ter que chegar ao fundo disso, Riri! Quê? Rina não! Rina sim? Santos tesouros de chocolate! A coisa toda é comestível! Yum! Saúde! Isso! Alice! Acho que você não teve a mesma sorte! Mas o refri refrescante não é nada pra reclamar, hein? Hum! Prontinho! Crash! Uou! Do lixo! Ai! E quando Alice abaixa o seu segundo refri... Ela recebe uma ligação! Grrr! Ok! Hora da vingança! Ninguém gosta de uma lata na cabeça! Não obrigada! Toma isso! Se sente melhor? Não! Não até ela eliminar esta lata e tudo que ela representa! Brinks! É hora da pegadinha! Só espere até que Alice tente beber dessa! Agora passamos a fita! Ela nunca vai saber! Ai! Aqui vem ela! Em posições! Ah! Alice! Oi! Refri! Hum! Ah bem! Gluck gluck! Eww! Boa! Olá! Delícias! Bem pra quente pelo menos! Torre de Gumes contra... Nem um saco inteiro? Ah bem! Kate, manda ver! Ela tá prestes a fazer o lanche perfeito pro seu garoto! Tão bom! Mais um passo! Secar? Não! Bonificar! O mais gostoso que eu já vi! E o mais bonito! Elsa, nós temos que fazer alguma coisa! Ela tenta a mesma técnica, só que o dela... Bem, não ficou tão bom assim! Cara! Essa pode ser a decisão mais difícil da vida do Dê! Hã? O que é isso? Ele encontrou uma maneira de amar o presente da E! Hora da bolha! Ah! Assim! Uuuu! Cara! Ouro e... Farinha? Tadinha da Elsa! Ela não vai perder o ânimo! Enquanto isso, a Kate tá presa com... Uma barra de ouro? E ela quer negociar com a Elsa! De jeito nenhum! Pode ficar aí com a sua barra não comestível! Tá bom! Vamos fazer algo incrível! Brrrr! Brrrr! Ah! Elsa, olha só isso! Oh, uau! Pó de ouro! Como é lindo! Adicione ao bolo! Incrível! Agora leve ao forno e teremos a criação mais delícia em nossas mãos! Perfeito! Agora o que a Kate tá fazendo por aqui? Um cupcakezinho de ouro maciço! Mas a Elsa ainda tem o que é comestível! Nós só teremos que trocar! Ai, Elsa! Talvez isso não acabe tão bem assim, né? Okie dokie! Hum! Super yum! Agora, pro bolo número dois! Não! Oh! Não, não! A Kate decidiu não seguir por esse caminho! Ih! Olha só pra isso! O que no microscópio? Essa criatura! Ah, vamos precisar de equipamento de laboratório de primeira! Hã? Não pergunte! Vamos só dizer que é um projeto de química caseiro! E definitivamente não pergunte! Ah! Sobre a tesoura! Eu tô só zoando! Vamos usar as pinças! Depois de assustar a Lúcia meio caminho do espaço sideral, Nessie decide que é hora de identificar esse belo espécime! Realmente um belo exemplar! Ah, sim! Mini hambúrguer microscópico! Você é meu e... Você é decepcionante! Oh! Ahahahah! Não me diga que você sentiu alguma coisa! Lucy não tem nada! Foi mal, amiga! Deixa pra lá! Iiii! Aproveite! Esse hambúrguer deve ter demorado pra ficar pronto! Aproveite! Mas como? Alguma ideia? Hã? Aperta! Poxa vida! Bem, você vai comer isso, porque eu me voluntaria com a limpeza! Podem abrir! O quê? Tão pequenininho! Pode crer! E pra Lucy? Ah! Senta melhor! Tão pequenino! Quer saber? Hum... Ok! Gigantins! Só blablim! Quê? Uau! Um feitiço de gigantar! E aqui tá seu parmesão! Ah! É simplesmente perfeição! Esse dia tá virando pra Nancy! Queijo? Uma pizza mágica? Olha só a reação da Lucy! Não achei que iríamos nos dar tão bem, loirinha! Hum! Bem, acho que é uma pizza individual, afinal! O quê? Ela tá destruindo aquela coisa! Ami 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 am! Tudo feito! Tudo cheio? Lucy, vai! Aqui tá o seu queijo! Ah! Não exagere! Ou então você vai acabar com o queijo, com um adicional de pizza! Ai minha nossa! Rala rala rala! Ainda tá nessa? Nossa! Nossa! Nós nem fizemos nada no queijo! Oh, Nancy! Eu te entendo! Há quanto tempo estamos aqui, afinal? Lucy? Lucy! Ah! Acho que ia descansar um pouco! Mi 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 mi! Ah-ah! Ah! Uau! A mega montanha do queijo é sua! Mais alguém preocupado com a dor de barriga? Não? Só eu? Hum! Lucy! Melhor não acordar! Por que você não quer ver isso? Ai minha nossa! Isso é incrível! Hum! Lucy acordou! Hã? Queijo? Você! Essa barriga? Meu queijo! Ela trabalhou duro pra isso! Hey-oh! Isso são sandubas de doces? Aí sim! E eles são incríveis! Nunca vi nada assim antes! Hum! Hum! Amina? Você já terminou? Quem te disse que você pode pegar um? Da hora! Ideia? Hã? Palhaço maluco? Princesa? Palhaço maluco aqui! Pedindo um hambúrguer! Acho que é melhor pra Kate só dizer sim! E agora? Me chama loirinha! Obrigada! Mais um? Ai cara! Ah! Tá bom! Eu não acho que a Kate vai conseguir comer desse jeito! Ah! Você escolheu uns alter-egos meio estranhos, amiga! Mas caraca! Você pegou todos os lanches da Kate! Ela pode pegar um de volta! Ei! Ah! Hã? Qual é o problema dela? Uou! Maravilha! As duas meninas têm o molho de doce mais da hora! Mina tá indo direto pro seu! Sem tempo pra chuchar! Hum! Kate! Tenta você! Essa coisa vai ser ultra chicletosa, né? Pode crer! Olha! Olha! Olha só, Mina! Ah! Bem, agora que cuidamos disso! Vamos dar uma elevada nesse banquete! Chocolate! E chiclete! Hum! Perfeição! Voltou das suas aventuras? Yep! E ela tá prestes a ter uma doce vingança! Literalmente! Hihi! Dá uma olhada! Kate! Quer um pouco? Quero! Tão gostoso! Obrigada, Mina! Ah! Uh! Mas, Kate! Tem um porém! Você quebrou o biscoito no desafio! Tenho que admitir, Mina! Essa foi boa! Rápido! Vamos lá! Um mundo de sabores espera por vocês! Sabe que é de gelatina? Eu tô apontor! E vão pra dentro da escotilha! Uuuui! Estrelas! Aí sim! 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 Hum! Ah! Ei, Alice! Esse já acabou! Carai, cara! Alguns pra loira também! Hum! Ideia! Princesa Bela! Oh! Uau! Você vai ser a mais bonita de todas quando acabarmos aqui! Oh! Espera! Eu acho que você já é! Mais, mais, mais doces! Ah, sim! Ela terminou! Vestido de doces! Ai, deliciosos! Ha! Olha só! Ai, amiga! Parece que já acabou aqui! Ha! Só sobrou um peixinho! Vamos lá, vai nessa! Hã? Hum! Ah! Santa gelatina! Acho que ela vai se dar bem! Sushi Man chegou! Corta! Sushi de doces? Sim, por favor! Hum! Simplesmente querida! Hum! Uou! Me dá! Oh! Ok! Wink, wink! Acho que alguém gosta de sushi extra picante! Manda eles! E... Nham! E... Hum! Minha moça! Oh, garotas! Alice, você tem trabalho pra... Parece que ambas tão indo pro ouro! Uou! Tá derretendo! Hum! Sim! O que você tem? Chiclete? É isso? Vamos lá, Alice! Você sabe o que dizem! Grandes coisas vêm em pequenos pacotes! Bom! Uau! Piu! Piu! Você vai ver! Hã? Tem algo dentro! Boiá! Temos o mais arco-íris dos doces! E eles estão prontos pra serem devorados! Alguém pode dizer... Yum! Haha! Refri! A munição perfeita pra isso aqui! Quem precisa de um canudo quando você pode só... Isso! Ela tá pronta! Você! Piu! 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 Você acalma! Ah! Ah! Oi! Alice, o seu refri acabou de aumentar o gummy da loira! Quê? Toma essa! Você já foi! E obrigada pelo gummy! É muito gostoso! Ih! O que foi? Ah! Quê? Você não vai a lugar nenhum! Mãos pra cima! Hã? 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 Nós conseguimos! Agora vamos estar pegando isso aqui! Hã? Cem camadas de melancia! Irina? Espero que você tenha dominado a arte da espada! Hã? Ai-hã! Um corte perfeito! Agora é hora das colheradas! Enquanto Rina tá tomando sorvete da natureza, temos que cuidar dessa torre! De volta pra você! Hum... 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 Honey jelly! Hum... Cara! Eu gosto de onde estamos indo agora! Xuxa, xuxa, xuxa! Hum... Sim! Agora estamos fazendo ciência pra valer aqui! Misturando o doce e o saudável! E é bom! Ah! Agora pra um mimo muito especial! Delícia dourada! Vai direto pra melancia! Oh! Como mel dourado! Ai-hah! Pou! Ah! Eu nem quero saber que tipo de mágica foi essa! Você quer jogar sujo? Agora é sério! Não! Não! Salve-se! Coma quanta melancia quanto puder! Mim, 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 mim! Hum... Ah! Não! Não! Se protege! Piu! 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 Você não vai querer estar na frente dessas sementes, ou... É... Tchau! Um e dois e... Torre! Uhul! Uau! Rina tá certa! Ok! Vamos pegar um pouco do nosso próprio Super Mimo! E outra coisa! Piu, piu, piu! O que você acha disso? Ué! Bravo! Eu posso fazer isso de novo! Ok, então! Vamos dar uma chance a esses doces, cara! Nham, nham, Alicia! Hum! Hum! Hop! Nós vamos ficar aqui por um tempo, não é? Ai, minha nossa! Mais! Sempre mais de onde isso veio! Você ouve a ótima notícia! Sempre tem mais, mais, mais! É, com licença! Falando nisso... Já chegamos, mãe! Um e dois... Quatro! Estamos quase lá! Uau! Já chega! Loirinha tá aqui pra apimentar a diversão! Sirva as delicinhas delícias! Uau! O que você tá fazendo aqui? Tô animada! É, mesmo que eu não saiba o que tá acontecendo! O que nossa amiga tá fazendo? Ah, pra mim? Não precisava! Essa é a coisa mais legal de todas! Ah! E isso não é tudo! O toque final é um gole de refri! Hum! Isso! Coloque nos pratos e veja a mágica acontecer! Só espere! Poderes do arco-íris! Ligar! Ush! Isso sim que é incrível, hein? Dá uma olhada! Uou! E é tudo pra nós! Vamos tomar esses pratos! Skittle ito ito! Você é uma delícia! Cupcakes! Tão gostoso! E só umzinho pra Mary! Isso não é justo! Aposto que essa coisa é deliciosa! Ideia! Leila, pega o maior bolinho e começa a empilhar! Mary, você vai querer ver isso! Um em cima do outro! Bem desse jeito! Perfeição! Ah! Sim! Vá em frente! Uou! Hum! Ela pede só uma mordida! Ok! Eu agarro do meio e estraga a criação! Poxa vida! Que chato! Mas ei! Um cupcake é um cupcake mesmo quando tá destruído! Bolo! Mas o da Mary é muito menos exagerado do que o da Leila! Pra variar! Mas cara! O bolo da menina Rick é uma maravilha! Se isso fosse meu, eu acho que eu nem conseguiria comer ele! É uma obra de arte! Leila, não concorda? Se os ingredientes não valem milhões, ela nem quer! Lentamente os pedaços de bolo começam a chegar até a Mary! Como assim? Leila, todo o seu bolo vai ter acabado se você continuar assim! Mary não tá reclamando não! Pode mandar, ela diz! Bingo! Vamos colocar um pouco de ouro! Uma pequena remodelada, se me permite dizer! Ai, Leila! Clássico! Eu nem quero saber o quanto esses doces de ouro puro te custaram! Mas sim, eles com certeza são bonitos! Trabalho incrível, amiga! Tá lindo! Mary parece feliz com o seu bolo de segunda mão! Ouro puro? Por quê? Você sentiu como aquela coisa era pesada? O que você achou que ia acontecer? Droga! Sinto muito, Leila! Mas ei! O bolo da Mary sobreviveu ao incidente! E agora é hora de mandar ver! Hum! Maravilha! Hahaha! Olha esses bolos laranjas! Por que o meu é vermelho? Isso não faz sentido! Uh, cara! O meu tá absolutamente perfeito! Bem! Uma vara de pescar? Ah, vamos pescar? Eu acho que sim! Vamos ver o que consigo pegar! Uau! Um picles! Finalmente! Não, não, não! Por quê? Não! Eu mereci aquele picles! Você vai se arrepender do dia em que roubou meu picles! Oxa! Uau! Olha o que eu peguei! É um picles tão bonito! E cabe perfeitamente no meu bolo! Eu quero pegar mais! Eu quero pegar mais! É a festa do picles! Eu tenho o plano perfeito! Quero ver ela roubar essa meia! Hahaha! Ela caiu nessa! A meia fedoreita vai mostrar pra ela, com certeza! O quê? Que nojo! O cheiro! Acho que vou vomitar! Ai, cara! Isso é nojento! Ainda bem que eu tenho minha proteção! Que sorte! Eu! Eu! Conserta isso e coma! Você tem que fazer alguma coisa! Ok, meninas! Eu ouço vocês! Eu serei a salvadora! Ok! Aqui vou eu! Nham! Ai! Eu não me sinto tão bem! Tom! Eca! Vamos só jogar isso pra longe! Ah, eu me sinto muito melhor! Finalmente! Muito melhor! Cem meias fedorentas em nosso turno! Minha vez! Minha vez! Uf! Olha pra mim! É com boca de deliciosas minhocas açucaradas! Joga! Joga! Elas são perfeitas e tão fofas! Ao contrário do seu bolo! Mas espera! Uma coisa! A minhoca mais verde de todas! Há! Plop! Ah! 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 Não! Por quê? O que eu fiz pra merecer isso? Vamos provar! Hum! Ainda tá bom! E o gosto é ainda melhor! Hum! Eu não consigo parar! Hum! Ok! Bem! Oh, uau! Olha essa linda mansão! Eu moraria aqui! Uau! É tão calma e rosa! É aqui que eu vou morar um dia! É perfeita pra uma rainha como eu! Só precisa de um toque final de Nutella! Vamos tirar essa tampa e começar a servir! Uh! Você tá vendo aquele slime rosa perfeito? Essa é a camada de tinta perfeita pra essa casa! É só espalhar como uma profissional! É uma beleza absoluta! Agora podemos colocar alguns ishmelos perfeitos por cima! Último pedaço! Isso mesmo! Mal posso esperar pra mandar ver! Tão bom! Mas espera! Você ouviu isso? Tem alguém ali! Cantando! Uau! Eu posso ver um cara cantando no chuveiro! Sai daqui! Esse é o meu chuveiro! Acho que deixei ele bravo! Ei, você aí! Um momento, por favor! Você vai pagar por me espionar! Oh, não! Ah! Não! Para! Não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ai, ninguém gosta de um espião! O que será que vamos ter agora? Bolo! Uau! Pou! Funcionou? Oh, yay! Nham, nham! É granulado em todos os lugares! Olha pra todas as peças coloridas! Ah, uau! Uau! O quê? É tipo o bolo perfeito! Eu sei! É o melhor de todos! Tenta você! Hum, eu deveria! Bam! Hã? Ah! Pimentas quentíssimas! Tente comer essas coisas picantes! Haha! Ah, não! Que tipo de bolo combina com pimenta? Acho que posso tentar! Ai! Ui! Ai, ai, ai! Já sei! Vou só jogar elas! Joga! 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 Ih! Aqui vou eu! Nham! Ah! 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 Meu bolo! Tá pegando fogo! Faça parar! Faça parar! Não, não! Tá arruinado! Como você pode fazer isso? Agora é tudo fumaça e cinzas! Ah! Eu vou fazer você pagar por isso! É! Isso vai te mostrar! Nunca destrua meu bolo! Sinto muito! Espera! Isso tem um gosto incrível! Minha nossa! Não, sério! Isso é muito bom! Vocês meninas estão sendo bobas! Hum! Olha pra minha linda fonte! É tão brilhante! Agora é isso que é bom! Me deixa pegar meu sapato vermelho perfeito! Vamos derramar essa magia dourada suculenta perfeita! Ai, que perfeito! Deslumbrante! Eu sabia que a mágica funcionaria! Olha pro meu lindo sapato dourado! Vocês nunca conseguiriam comprar isso! Isso! E um toque final! Chantilly é o sonho! Assim mesmo! Olha só pra essa lindeza de bolo! Yay! Lambi! 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 Uh, Carrie! Isso parece muito bom! Talvez possamos tentar melhorar! Uh, cake! Espera o que acontece quando nós duas clicamos! Ah! 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 O que vocês duas fizeram? Meu bolo perfeito! Como ousam! Foi mal! Não era nossa intenção! Ai, mas olha pra esse presente de ouro! Eu amo presente! Três chocolates! Três tamanhos! Ok! O tempo não para! Vamos mandar ver essas delicinhas! Olha só! É perfeito! Minassoia com criações de chocolate! E Julie tem um plano! Uh, ui! Já tô curtindo a cara disso! Adicione o chantilly! Sim, assim mesmo! Agora, que tal os mellows? Que bom que estamos na mesma pegada aqui! Hum! Hora da Nutella! É, pra aquele toque final duplo de chocolate! Hum! Hum! Bravíssimo, Julie! Acho que você tem a atenção de todos aqui! Ha! Vai, experimenta! Sim! Hum! Ah, sim! Sinto muito, Lowly! Seu docinho é tão pequeno! Hum! Já sei! Chef Low chegou! Uh, uh! Aham! Aham! Té! Um lindo bolo! Você é um verdadeiro talento! Nossa amiga não é só uma chef! Ela também é escultora! Olha! Catinho! Existe alguma coisa que essa garota não pode fazer? Aproveite! Hum! Fofo e delicioso! Uau! E agora, o mais artístico! Aham! Delicie seus olhos com essa incrível obra de arte comestível! Incrível! Não é? Você vai fazer sua mágica nos doces da Mina? Lowly diz que sim! O que será que ela vai criar? Aham! Ok, ok! Vamos nessa! Toque mágico! Ativar! Uau! Que beleza! Pode crer! Ok! A Mina tá pronta pra isso! Você é incrível, Lowly! Obrigada! Hã? A Mina tá tirando o sarro da minúscula torre da Lowly? Não, enquanto ela tá aqui! Gah! Ah não! A Mina! Cuidado! Toma! Tchau, tchau, bolo! Olá, cara de chocolate! Lowly, todo apoio! Oh! Loucura! Prontas, meninas! Aí vem! Nossa! Pegamos ovos de chocolate! Eles têm brinquedos legais dentro também! Sorte, sorte! Elsa pega seu ovo! Sim, sorte! Tentem vocês, meninas! Cara! Aqui! As cocas deles são pra você! Rina tem uma ideia! Ela começa a encher o copo! Mas seu refrigerante pequeno não é suficiente pra levantar o ovo e ela poder alcançar ele! Elsa tem uma coca média! Ela vai tentar! Vamos, vamos! Você consegue! Parece que o ovinho tá na metade do caminho! E estica! Ela tá perto, mas sem sorte! Droga! É a vez da Val! Ela abre o refrigerante! E despeja! Tenho a sensação de que o da Val vai funcionar! Tão perto, amiga! Continua! É isso! Perfeito! Você nem precisava alcançar! Iiii! Agora abre! Hum! Val abre sua surpresa de chocolate! E morde! Gah! Essa surpresa não era tão boa! Pobre Val! Se sente com sorte agora, Rina? Diversão de chocolate! Olha só pra essa ponte grande maluca! E a pequenina criação da Loli! Tadinha! Ah, cara! Ei! Essas gulozinhas são tão incríveis! Hum! Sinto muito, Loli! De qualquer forma, dá pra aproveitar! Vamos nessa! Vamos! Hora de chuchar! Ah! Oh! Olha! Todo mundo tá rindo dela! Que mancada! Chuchada! Hum! Mina aprovou o lanche! Ah, sim! É assim que você sabe que tá gostoso! Julie, amiga! Nada se compara a sua imponente fonte de doces! Vamos chuchar! Isso mesmo! Colasso! Oh, mignon, mignon! Ah! Loucura de chocolate! Oh, lol! Qual é o problema? O que foi? Já acabou? Não é justo! Será que dá pra dividir um pouquinho? As garotas dizem... De jeito nenhum! Nos seus sonhos! Sinto muito, Loli! Sem problemas! Ketchup! Um dedo falso? Sim! Fora da pegadinha! Louie põe o dedo dentro e adiciona ketchup! Ai, cara! Amina! Olha o que a sua fonte fez comigo! Ah! Ela tá presa! Eu vou passar mal! Oh, minha nossa! Ah! Boa noite, mina! Aqui, Jules! Um pequeno presente! Ei, olha isso! Jules já foi já! Descontão! Duas por um! Quero dizer duas fontes pra um dedo! Oh, garotas! Sinto muito, Rhi! Qual é? Não é justo! Uau! Sim! Hahaha! É de moinho-inho! Vai! Devo me preocupar! Contemplem! A maneira mais eficiente de chupar pirulito! Sim, senhora! Cara! Não precisava disso! Temos um pirulito! Hum! Ideia? Meu! Mina! Não foi legal! Rosinha nunca vai saber! Hã? O que foi? Os pirulitos! Eles compactaram! Olha! Tudo feito! Segunda rodada? Ah! Estão chegando! Rina! Esse pirulito não é seguro! Me dá! Hahaha! É meu! Aqui! Bom! Hihihi! Meu! Vamos ficar aqui o dia todo! A menos que... Rosinha quebra o pirulito! Meu! Oiê meninas! É hora de comer! Vocês topam! Hahaha! Rosinha! Perdedora! Hahaha! Olha só isso! Balde de miojo! Não se esqueça de adicionar esse molho! Molho! Tudo bem, Ri! Boa sorte com isso! Hum! Pauzinhos! Não para os fracos de coração! E esse turbilhão? O dispositivo perfeito pra comer macarrão! Sim! Vamos lá! Temos que mandar ver! Hum! Ela não pode aceitar isso! Solução força bruta! Quando em dúvida... Slurp! Slurp! Ah! Hum! Aham! Não! Mão mal! Ai! Tudo bem! Vem aqui! Ok! Ah! E... Ela suga seu caminho pra... Como é que é? Isso foi um banho de dinheiro? Prisão? E... Essa localização dispensa apresentação! Comidas? Onde estão as comidas? Oh! Bem, bem, bem! Isso vai servir! Olha pra pilha de pizza do Danny! Deve ter custado uma fortuna! Sério! São pelo menos cinquenta pizzas! Stacy tem umas duas, então ela não tá preocupada em ficar sem comidinhas deliciosas! Experimenta! Isso! Muito gostoso! Danny, é a sua hora de brilhar! Manda ver, garoto! Uou! Pegar uma fatia de pizza como se fosse um bolo? Essa é nova! Essa maravilha de pizza em camadas eu apoio! Danny aprovou! Ah! Kate! Ideia! Vamos nessa! Ela começa a comer pelo centro! Kate bobinha! Não é assim que se come uma pizza! Pessoal, olha pra Kate! Um círculo! Beleza! Danny tá presa numa engenhoca de massa feita pela Kate! E agora ela pode acabar com o prato de pizza dele! Ei! Nada mal! Kate tá prestes a ter uma festa da pizza só pra ela! Tudo fica bem quando termina bem! Cookies e leite! Um lanche clássico! Mas que pena que a Kate só tem um copo minúsculo com alguns cookies minis! Parece um chá da tarte de formiguinhas! Stacy tem o problema oposto! Tantos cookies! E aquela jarra de leite! Diversão sem fim te aguarda! E lá vão elas! Bem, eu acho que isso poderia ter sido mais suave! O que agora? Stacy se oferece pra comprar os cookies do Danny! Por cinco mil dólares? O quê? Sim, sim, sim! Danny acaba de fazer a venda do século! Stacy quer comprar minha jarra de leite? Eu vou cobrar só vinte mil! Legal! Agora misturamos tudo! Sopa de leite óleo! Kate tá chocada com isso! Eu também tô, amiga! Precisamos fazer algo! Isso definitivamente parece uma delícia! Stacy, você tem que experimentar! Ideia, Kate! Ela pega a sopa da Stacy! Ei! Agora o que vamos fazer? Lógico que beber! Tão bom! Foi mal, Stacy! Já era! Não sei se a Stacy puder evitar! Segurança! Sim, madame! Guarda-chuva! Sim, madame! Oh-oh! Eu não gosto disso! Stacy, não faça isso! Começar! A previsão indica chuva leitosa! Protejam-se! Tarde demais! Kate tem uma passagem só de ida pra fazendinha! Nada poderia arruinar o dia do Danny! Só esse leite! O dinheiro dele! Não! Que saco! Ah, ei! Você vai terminar esses cookies? Hihi! Foi mal! Foi mal! Não é pra rir! Ah, meu Deus! Farra dos doces! E dessa vez a Kate ganhou doce super enorme! Stacy saiu perdendo! Muito! Tão pequeno! Bem, doce é doce! Melhor aproveitar o que você conseguiu! Eu também quero uma mordida! Vamos ver o que os nossos amigos vão fazer com os seus doces! Danny tá com inveja total da Kate! Ah, entendi! E lá vai pra baixo! Caraca! Ah, Danny! Seu menino malvado! Sentiremos falta daquela torre de doces! Foi um belo espetáculo! Que bom que você deu uma boa risada, amigo! Kate? É hora de um pouco de brilho! Uou! É... Cegante! Tão lindo que eu poderia chorar! E agora, Danny? Tá incrível, Kate! É um colírio pros olhos! Danny não pode superar essa coisa fabulosa! Experimente! Eu quero o gosto do luxo! Ah, sim! Tem um gosto tão caro quanto parece! Caso você esteja... Uau! Delícias de disco voador! Donuts! Você primeiro! Não, você! Você! Pedra, papel e tesoura! Uma posta segura! É a vez da loira! E vai ter uma surpresa! Golaço! Não se preocupe! Essa coisa não vai fugir nem nada! Hum! Traga logo o prato inteiro aqui! Isso! Isso sim é uma festa! Alice! Sua vez! Loira? Ideia? Não se preocupe! São de gelatina! Mas ele, a Alice, não sabe disso! Isso não vai acabar bem! Pra ninguém! Oh, cara! Ela pegou! Mamãe! Mamãe! Agora vamos pegar esses doces! Ah, eu não acho que esses são azudinhos normais! Tô sentindo que... Isso é um OVNI? Amiga! Alice, temos coisas maiores pra nos preocupar! Temos que comer esses donuts! Duh! Não se preocupe, loira! Divirta-se com os aliens! Hã? Liquidificadores? E caixas! Da hora! Ah, não é tão doce! Vamos misturar brócolis e... Yuck! Cebola! Como se eu já não estivesse chorando! Tão nojento! Uh, sim! Smoothie de frutas! Corta, corta! Cara, eu não sabia que tínhamos uma ninja aqui! Xish! Boa! Tem mais? Miojo, miojoso! Ah, não piore! Yuck! Vamos sair daqui! Eu não posso! Aê! Assim tá melhor! Doce! Um complemento perfeito pra qualquer mistura perfeita! Hum! Mais, mais! Suco! Ajuda a descer mais fácil! Uhhh! Urgh! Oh, olá! Smoothie de pêssego! Com uma pitada de morango? Bem, meninas! Acho que é hora de misturar! E eu não quero olhar pro smoothie da Alice por um bom tempo! Urgh! Mistura de banana com morango! Contemplem! O produto acabado! Ah, sim! Essa mistura de frutas parece ótima! Hora do canudo! E... Angel do brócolis! Chegando! Uau! Ah, não! Ela não fez isso! E agora para o truque mais velho de todos! Ah, cara! Alice Prêmios! Um hor da meia! Ela tá de volta! Hora do teste do sabor! Gluck, gluck! Amiga! Você tá bem! Mas então... Mas então... Hora de tomar! Uau! Pip-pip! Você tem uma passagem só de ida pra minha barriga! Zum! Essa coisa tem um baita motor! Engenheiro na tarefa! Willy Wonka! Hum! Rina! Ah! Nada pra comer! Chato! Hi! Brinks! Rina tem um carro de verdade! Sem chances! Uau! Vamos lá! Aqui está! Hi! E é... Minúsculo! Foi mal, Rina! Tenho certeza que você vai fazer alguma formiga muito feliz! Hum! 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 E aí? Você realmente quer saber? Ha! Mané! Tanto faz! Oh! Ok! Máscara de gás? Eu não gosto de onde isso tá indo! Hum! Aproveite meu fedor, Lucy! Ssss! Eca! Aica! Lucy? Rina? O quê? Acho melhor você ir no médico! Eu não acho que nada na Terra seja tão fedorento! Hum! Chocolate! Fonte de delícia! E um gigante ovo de chocolate! Uau! Hã? Ha! Eu! Ovo no espeto, alguém? Urgh! Urgh! Que seja, Rhi! Temos negócios! Xuxa! Ah! É grande demais! Hum! Ha! Hey! Ok! Esmaga! Ui! Isso vai servir direitinho! A gema? É! Não deve ser importante! Ah não! Ela não fez isso! Lucy pega o ovo cozido e o substitui por chocolate! Ninguém jamais saberá! Nham! Olha! Nham! Tão bom! Rina, olha só! Hum! Hum! Sim! Hum! Posso! Sou uma mordida! Sem problemas! Aqui! Obrigada! Mal sabia ela que o ovo é real! E sabe o que não combina com chocolate? Ai, cara! Boa sorte! Uau! Nham! Hum! Espera! Ela... Ela gostou? Eu... Eu... Rina! Hum! Obrigada! Não me sinto muito bem! Abra! Um laptop inteiro? Que da hora! Espera um segundo! Essa coisa não funciona! Ei! Hã? Nham! Uhul! Isso quer comer bem! Vez da Rina! É de verdade! E... Ela tá chateada! Ha! Oh! Pendrive chocolate! Ah! Lucy? Lucy! Lucy! Ei! Você tá bem? Ei! Deixa o meu PC em paz! Desliga isso! Desliga isso! Desliga! Eu disse! Ela tá invadindo os bancos online! Ai, minha nossa! Ela entrou no sistema! Boom! Grana! Isso é meu! Lucy! Ei! Sistema! Sobrecarga! Eu não acho que a Lu Robô vai nos incomodar tão cedo! Ninguém tá aqui! Ah! Vamos pegar de qualquer maneira! Quer dizer, nós temos o dinheiro! Hihi! Biscoitos! Salgadinhos! Gumes! Vamos comer bem essa noite, cara! Carregue, loirinha! Tchau! Fique com o troco! Lucy! Lucy! Você vai querer ver isso! Bá! Oh! Hahaha! Uau! Ai! Não, senhora! Meu PC! Meus mimos! Lanchinhos? Aqui! Isso são algumas coberturas malucas! Vamos tentar... Roxo! Hum! Doces da Betty! Eles parecem incríveis! Incrível! Confirmado! E agora qual? Puppets! Nham! Ei! Isso não é comida! Mel pegou! De jeito nenhum! Adicione os doces de arco-íris primeiro! Ideia perfeita! Agora a cobertura! Agora a cobertura! Lá vamos nós! Adicione todas as cores que puder! E agora... Congele! Obrigada, riquinha! Vamos fazer mágica! Um, dois, três! Abra! E aí? Pop-it barras de chocolate! A coisa perfeita pra um bolo como esse! Ótimo trabalho! Agora... Meu! Ah! Um muffin? Amassa, amassa! Todos nós sabemos o que isso parece! Isso poderia ser um presente pra senhorita Betty? Acho que sim! Pegue o fedorento e coloque no local mais óbvio! Também conhecido como o precioso bolo! Ah! E eu não! Aproveite, senhorita Mel! Cupcakes de chocolate com certeza são incríveis, né, Betty? Olha! Esses são bolos engraçados! Tô dizendo! Haha! Barbie? Sou eu! Nã-ã! Sabe... Compartilhar é se importar! O que é isso? Uou! Cobertura amarela! E granulado também! Geleia de mertilo? Direto da fazenda da vovó! Já sei! Barbie, vai! Parece que vai ser um vestido! Hã? E agora? Bem, estamos prestes a explodir sua mente! Mas não antes de adicionar granulado! Aqui vamos nós! Uau! Lindo vestido, Barbie! Mel? O que você tem pra nós? As pernas estão dentro! Hum... Não é assim que eu coloco o vestido! A menos que eu esteja perdendo alguma coisa! Despeje a geleia! Uhul! Hã? Isso é uma grande... Meleca! Foi mal! Essa é a coisa mais legal que eu posso dizer sobre a Barbie da Mel! É! É hora de mostrar ao Instagram! Veja isso! Bom! Esse bolo valeu a pena? Alerta vermelho! Leve a ladra embora! Isso significa... Bolo duplo pra Betty! Bolo! A bela criação de chocolate da Rina e a obra-prima delicinha da Hailey! Aproveitem seus super docinhos, meninas! Algo tão gostoso assim é coisa única na vida! Oh, Rina! Esse bolo não tem chance contra você, hein? Nham, nham, nham! Não dá pra parar! Hails! Quê? Ai, sim, mano! Mão versus bolo arco-íris da lindeza! Bah! Uma chave! Ah, e daí? Uf! Pra que isso? Pera um pouco! Podemos abrir essa caixa! Só tente! Um monte de notas! Rina! Você tá rica! A menina pode ter o que quiser! E claro, ela começa com bolo! Aí sim! Agora você tá falando a minha língua! Hailey! Você mandou mal com a chave! Muito! Hã? Não é seu? Ei! O que aconteceu com o Bob e o perdeu? Uou! Ah, ótimo, pessoal! Muito bom trabalho! Ah! Ei, meninas! Onde estão todas as guloseimas vocês querem saber? É só puxar a corda! Quem vai primeiro? Rina! E a surpresa é... Chocolate! Rails? Hã? Dá uma olhada! Ai, credo! Alho! E o que a gente vai fazer com o alho? Pelo menos a Rina tem um doce de verdade! Mané! Rails! Você tem que bolar alguma coisa! Hã? Bingo! Ela vai até o prato da Rina! Solateira! Hum! E gostoso! Ela coloca um dente de alho numa embalagem! Rina vai ter uma baita surpresa! Ah, sim! E se prepare pra aquele bafo de alho! Quê? Alguém tem uma... Balinha? Parece que é tudo seu agora, Rails! São ovos? Parece que a Rina se deu bem hoje! Ovo surpresa! Eles têm um recheio especial de chocolate dentro! Simplesmente... Uau! Tão saboroso! Rails! O que fazemos com isso aí? Eles simplesmente não abrem! Hum... Ká! Oh! Mas por quê? Ele usa seus super músculos para triturar o ovo na Rina! Ah, cara! Você deve estar brincando! Ups! Tem outras ideias? Ela já sabe! É hora de desenhar! Hum! Mano! Ok! Vamos ver isso! Ela desenha um ovo surpresa! Ficou da hora! Mas seria melhor se fosse real! Seu desejo é uma ordem! Uma pinhata de ovo! Rina! Olha só! Você vai bater um pouquinho? Bem, ok! Vai com cuidado! Caracoles! Essa menina tá furiosa! Doses! Mandou bem! Vamos mandar ver... Ah! E pensar que você tava indo tão bem! Hum! O que temos agora? Vocês têm chiclete! Incrível! Claro! A Betty se deu bem! Muito bem! Esse é o maior lanchinho que eu já vi! E sim! É um bolo também! Bom demais! Nena! Tá com inveja? Nope! Temos os nossos próprios doces! Mas... Infelizmente não temos bolo! Tá bom! Vamos só comê-los normalmente! Espera! O que você tá? Você vai comer tudo de uma vez? Sua maluca! E agora? Hã? Molha! É enorme! Você acredita nisso? Hora de estourar! É como um tornado! É como um tornado! Vocês estão bem meninas! Que brisa, hein? Ok! Hora do lanche! Isso mesmo! Betty realmente tem uma árvore de doces! Sinto muito, senhorita Nena! Vamos estar aqui comendo! Pera! Parece que a nossa amiga tem outros planos! É só colocar esses doces aí! E agora? Você vai quebrar! Todo o sabor? Nada da bagunça! Bingo! Betty começa a tirar o seu doce! Ih! Agora vamos precisar de um tubo pop! Sir? Nena! O que você vai fazer com esse miseru pacote? Nada demais! Ah, bem! Vamos saborear o sabor! Nunca vi ninguém comer doce com garfo e foca! Ah! Uma máquina de algodão doce! Podemos realmente obter mais retorno no nosso investimento com uma coisa dessas! Aqui vamos nós, pessoal! Estão prontos? Incrível! Parece bom demais! De novo! Betty, você tem mais ideias brilhantes? Saca só! Lauza! Amei esse look! De volta pra você, nena! Que incrível! Um bolo de algodão doce! Você venceu essa rodada, com certeza! Isso! Uou! Olá, aniversariante! É hora de festejar! O que a Ellie nos trouxe? Quer saber? Vamos ver depois de uma fatia de bolo! Eu não acho que posso esperar muito mais pra mandar ver nisso! É tão fofo! Eu poderia chorar! Aproveite, nena! Betty! O que você tá? Não! Betty! Por quê? Por quê? Por quê? Abram! Vamos! Chocou o urso! Da hora demais! Hum! Pra Kate... Ah! Um monte de pequenininhos! Ah, bem! Ainda é gostoso! Mas não se compara ao ursinho gigante da Val! Aproveite, senhorita! Crocante! Sem problemas! Kate tem um plano! Aqueça esses gummies! Você conseguiu! Perfeito! Aumente o aquecimento! Não se preocupe, queremos que derretam! Quase lá! Prontos pra etapa final! Despeje a gosma! Bem desse jeito! Uma garrafa de mel funciona perfeitamente! Com muito cuidado... Você não quer derramar... Demais! Agora agite! Mas o quê? Contemple! Maravilha de ursinho geleia de mel! Kate! Que gênia! Val tá pronta pra desmontar o ursinho e fazer o mesmo! Derreta esse bebê! Vamos fazer nossa própria geleia de chocolate e mel! Ok! Despeje-o! Agite! Vamos ver como ficou! Agora prove! Ah! Muito apertado! Muito bem, espertuna! Abra um logo! Oh! Aranha! Rio! Alarme falso! Essa bonitinha é feita de chocolate! Crunch! Ah! Ah não! Não! Um desafio é um desafio! Val? Val! Quem é essa coisinha fofinha? Aprendemos algo novo sobre a Val hoje! Ela é destemida! Senhoritas! Senhoritas! Olha isso! Ah! E é isso! Roube qualquer guloseima que desejar com esse truque simples! Menina aranha! Maravilha! O trabalho em equipe faz sonhos se realizarem! Muito bem, senhoritas! Obrigada, senhor Aracnídeo! Aproveitem! Fonte de chocolate? Fonte de chocolate? Val vai chuchar a boa e velha melancia! Kate? Doce dupla! Ok, ok! Abra e vamos mandar ver! Aqui vamos nós! Mais uma coisa! Picolé de melancia! Diversão de verão! Diversão de verão! Boa ideia, Val! Uh, baby! Dá uma mordida! A gente tá esperando! Hum! Vamos congelar primeiro! Bem pensado! Quase pronto! Sim! Uma fatia de chocolate congelada com perfeição! Tão geladinho! Tão saboroso! Vamos ver! Fati e pique! A tampa foi aberta! Agora vamos misturar! Isso vai ficar animal! Uh, assustador! Tirando as entranhas! E vai pra dentro! Isso deve ser tudo! Agora, bora misturar! Tampem os ouvidos! E vai de volta pra melancia! Suco espremido na hora! Mas, agora precisamos adicionar alguns choques, né? Afinal, é um desafio de chocolate! Nós chegaremos lá! Só temos que ser pacientes! Uma jarra cheia de melancia! Perfeito! E uma cheia de chocolate! Ah, cara! Ah, cara! Agora, vamos fazer um coquetel! Meio melancia! Meio chocolate! E a galera vai à loucura! Ah, 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 ah! Que ótima ideia, Kate! Mal posso esperar pra experimentar essa chococriação maluca! Como? Tão maravilhoso! Bolacha gigante pra Jessie! Tão gostoso! Um outro perdeu! Leite! Você tá prestes a mergulhar! Pelo menos a mina não ganhou um mimo super pequenininho! Ela tá feliz com o que tem! Bomba! Leve aquele bebê pra dar um mergulho! Uh, isso acerta o ponto! Ah, sim! Ryan mergulha seu pequeno filhote! E ele perde no grande mar de leite! Isso... Definitivamente não é muito higiênico! Que grosseria! Para! Tudo bem! Um pouco de solidificador deve resolver o problema! Oh, não! Ryan! Sai daí! Antes que seja tarde! O menino tá preso! Ah! Ah, 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 ah! Hilário! Ah, 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 ah! Vai levar pra viagem pelo visto! Escolha interessante! Ah, 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 ah! Nana? Não vi você atrás dessa filha insana de doces! O time tá pronto pro seu ataque de açúcar! Menos o pobre Ryan! A mina, boa sorte! Farra dupla de chocolate? Mas com certeza! Mergulhe seu doce em doce! Hum, melhor dia de todos! Ah, a vida é boa! Hum! Entra aí, amigo! Mas as garotas não deixam! Vamos lá! Vaza! Sem problemas! Amigão encontra um jeito! Do alvo! Puxa! Não! Segura firme! Jess, ajuda! A fonte tá se movendo pra trás! Logo não vai ter pra ninguém! Amina, ajuda! Preparados? Todos juntos! Muito poder de fogo! Ops! Na hora a gente se limpa! É toda a melancia! Uuuu! Uuuu! Um mimo refrescante pro trio! Corta isso aí! Agora, essa não é uma melancia qualquer! Na verdade, não é nem uma melancia! É um bolo! Isso! Pobre Ryan! O quê? Ideia! Ele inclina as probabilidades a seu favor! A melancia da mina destrói o bolo! Cara! Não foi legal! Ok! Dois podem jogar esse jogo! Pobre Jess! Oh, não! Splat! Galera, não consigo ver! Ah! De qualquer maneira! Vamos pra esse bolo! Ah! Tadinha da Jessie! Ela já teve travessuras suficientes por hoje! Toma essa, Ryan! Aqui, aqui! Vamos fazer pizza-pizza! Manda ver no recheio! Temos que impressionar o nosso querido Danny! Beleza! Hum! Isso vai ficar uma loucura! Vamos ver o que você tem aí, amiga! Nossa, Elsa! De jeito nenhum que a Kate vai servir isso pro pretendente! Ela pega o telefone da pizzaria mais conhecida da cidade! Entrega rápida! Caraca! É grande demais! Hum! Ah, Fê! Isso com certeza é uma belezura! Sinto muito, Elsa! Vum! Vum! Pau! Toma essa, Kate! Oh, não! A pizza infiltrada da Elsa foi enviada pro Danny! Ai, cara! Ai, cara! Aqui vamos nós! Piu! Então, isso significa que a Elsa venceu por W.O.? Bem, é um jeito de vencer! Monte seu próprio hambúrguer! Elsa, hambúrguer de miojo? Isso sim é uma coisa barata! Enquanto isso, a Kate tem um hambúrguer premium com as folhas mais frescas que o dinheiro pode comprar! E sim, nunca poderíamos esquecer o queijo chique! É só colocar ele ali e... Derreta, por favor! Ei, ô do queijo! A famosa raio de sol! É hora de... Você contratou... Pimenta! Pimenta! Isso definitivamente saiu pela culatra! Sinto muito! Sinto muito! Que bagunça! Pimenta! Ai, cara! Que elas comam... Bolo! E donuts! Mel tem um pequenino! Ah, bem! Ainda é muito gostoso! Betty? Parece delicioso, mas tá faltando... Hmm... Faça o pedido! Ora, obrigada, senhor! Uau! Uma pinhata de doces! Hora de mostrar a eles quem manda! Uuuh! Bum! Bum! Pau! Nossa, Betty! O que essa coisa fez com você? Bum! Bum! Uuuh! Bingo! É lindo! Sério? Hora do pedido! Eu quero aquilo! O amigão pode... Oh! Pinhata de lixo? Eu não acredito que seja seguro pra comidas, pessoal! Pessoal! É! Uau, cara! Isso parece... Nojento! Uma ideia? Espero que seja pra demitir o seu assistente! O preço é um milhão! Isso significa que a Betty precisa dele! Ei, Betty! Compre esse caroço de maça colecionável que ganhei! Isso é a venda do século! Mandou bem, amigona! Agora aproveite suas guloseimas! Hmm! Lanchinho lixo! É tão bom quanto parece! Hehehehe! Ok, garotas! Vamos comer! Isso significa... Meu! Não! Meu! Ah! Cuidado! Não! Bum! Bem! Isso não é um mau negócio! Super bolo! Ela é rica demais! Celulares? Pra quê? Uou, cara! Ai, folha de chocolate! Mas como é o sabor, hã? Olha só! Nham! Isso sim quer comer bem! Teve uma ideia? Bete e Xuxa! E agora? Pode colocar! Decoração de bolo perfeita pra uma garota rica! E o que agora? Corta! Ah, cara! Um lanche perfeito! Ah, cara! Ah! O que você tá fazendo com uma caixa? Ah! A senhorita Mel pode estar no caminho certo! Hum, chacalaca! Bolo de papelão! Nham! Enche o copo com chocolate! Ok! Agora despeje! Isso parece bom o suficiente pra comer! Se ao menos fosse de verdade! Olha, Bete! Uau! Quer trocar? Pode crer! Aproveite! Essa pode ser a coisa mais cara que você já comeu, Mel! Bete! Ela morde! E ela... Bleh! Pra mim chega! Você me enganou! Abre! Pasta de chocolate! Tão gostoso! Agora a Leila! Um pote de chocolate! Ai, sua sortuda! Essa coisa é enorme! Ok! Divirtam-se, senhoritas! Mary, pega sua Nutella! Nossa amiga Rick é um pouco mais equilibrada! Hum, tão bom! Já acabou? Não pode ser! O que fazer? Mary agarra o pote da Leila! É muito pesado! Leila percebe! Não! O negócio é o seguinte! Quem conseguir assoprar tudo isso de dinheiro, ganha o pote! Tô dentro! Vai! Viu? Leila tem um belo par de pulmões! Mary recebe uma ajudinha extra da sua bomba! Assopra! Você arruinou o cabelo de mil dólares da Leila! Não foi legal! Leila sabe exatamente o que fazer! Ela assopra o último dólar! O pote é dela! Ela pode estar uma bagunça, mas pelo menos ela tem o seu docinho! Valeu a pena! Hum! Fonte de chocolate? Tô dentro! Mary tem uma pipoca minúscula! Mas ela tá feliz com o que tem! Agora, madame e Leila! Eu não acho que todo esse material chica que chicla seja necessário pra uma simples pipoca! Ai, caramba! Você pode dizer extra? Ela mergulha seu minúsculo pedaço de milho no chocolate! Ideia! Mary dá uma chuchada e percebemos... Que talvez a Leila tenha a ideia certa! Essa é a primeira vez! Certo! Leila zomba! Não julgue tão rápido! Uma tigela é tudo que precisamos! Ok! Despeje sua pipoca na tigela grande! Agora, coloque aquela tigela pequena no meio! Vejo que agora temos a atenção da riquinha! Enche essa tigela com chocolate! Isso! Vai com calma! Hum! Parece incrível! Espere o chocolate solidificar! Está pronto! Tcharam! Uma bela tigela de chocolate! Agora encha na fonte e desfrute do seu doce achocolatado duplo! Trabalho incrível, Mary! Melhor dia da história! Ah! Yum! Leila, você não tem nada contra nós! Pode crer! Isso aí é de lamber os dedos! Uh! Essa bolsa parece cara! Sombra brilhante! Eu me pergunto o que tem dentro! Vamos dar uma olhada! Um brilho labial, uma bela paleta de sombras... Ela não curte muito isso! Uau! Mary! São muitos sacos de papel coloridos! Deve ter algumas boas surpresas neles! Nada naquele! Próximo! Ponto! Um Twix! Aproveite! Uau, loira! Que vestido lindo e brilhante! Tô com fome! Eu quero aquele Twix! Mary vai dar uma mordida! Ei, espera! Leila, você roubou o Twix da Mary pela sua bolsa mágica? Como você fez isso? Um delicioso sorvete de casquinha! E num segundo some! E aí, pra onde foi? Você roubou minha comida! E daí? Ok! Mary, o que você tá fazendo? Ahá! Ela encontrou o portal através da sua bolsa mágica! Tesoura? Uh-uh! É hora de cortar o cabelo! Isso com certeza é muito cabelo noiro voando por toda parte! Agora isso sim é um corte de cabelo! Uau! Acho que você até consegue fazer isso funcionar! Bela pilha de celulares, amiga! Todos os celulares mais recentes e novos! Que chique! E a pobre Mary ganhou um celular pré-histórico! Pobre Mary! Oh, cuidado! Dona Leila tem você no TikTok com o filtro engraçado! Já tá o Aime! Por que você tá cheirando seu celular, amiga? Uou! Você tem um celular doce comestível, Mary! Yum! Você definitivamente saiu ganhando! Por que você não faz um TikTok meu e do meu celular? Será que alguns dos seus celulares são feitos de doce, Leila? Ai! Não! Ah, não! Você perdeu dois dentes! Pobrezinha! Alguém tá com sede? Isso é muita Coca-Cola, amiga! Como você vai beber tudo isso? Yep! Um canudo gigante! Bem pensado! E a pobre Mary só tem uma latinha de Coca! Bem, melhor que nada! E num instante, acabou! E agora? Hmm? Claro que ela tem um plano B! Um garfo? Uau! Que esperta! Você fez um buraco e agora você tem uma fonte de Coca! Beba o seu prêmio, amiga! Você com certeza tá com sede, ruiva! É! Acho que você precisa de algo maior pra pegar mais Coca da Leila! Sim! Um garfo gigante vai funcionar! Isso vai funcionar muito mais rápido! Funcionou! Você é tão esperta! Oh-oh! Temos um tsunami de Coca-Cola! Se protejam! Tarde demais! Tá tudo no seu cabelo! Você é tão bobinha! Parece que tá vazio agora! Muito obrigada, Mary! Não tenho certeza de quem ganhou essa! Yum! Macaroons, meu favorito! Leila não perde tempo! Super entendo ela! É melhor usar as duas mãos pra todos aqueles macaroons! A pobre Mary só tem umzinho! Mas ela tá de olho no estoque da Leila! E claro que a dona Mary tem um plano! Ei! Da hora! Você tem eletricidade no seu macaroon, amiga! Uou! Esfregar os dois criou um imã de macaroons! Tão esperta! Agora você pode roubar cada vez mais guloseimas da loirinha! Quem é a rica agora? Ei! Até o último! Ah, não! Uma explosão elétrica! Isso é muita fumaça! Você tá bem, amiga! Parece que agora você também tem alguns poderes... Bem, bem, bem! Temos alguns doces deliciosos! Rachel e Mark têm muita sorte! Kate! Bem, pelo menos tem alguma coisa! O tempo tá passando! Vamos comer! Ok, Rachel! Corte esse bolo! Ai, cara! Isso parece incrível! Diversão de chocolate pra todos! Kate! O que você tá pensando? Isso! Tubo pop, cara! Fim de transmissão! Gluck, gluck, gluck! Seu chocolate foi infiltrado! Hã? Aaaaah! Alguém! Faça alguma coisa! Mark? Hoje é o dia das cócegas! Oh! Uou! Ah! 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 Atchoo! Muito obrigada, Mark! É! Você ajudou bastante, viu? Saca só esse bolo! Kate? Nada mal! E Mark? Ah! Enfim, vamos cortar um pouco do bolo! Isso parece fantástico! Vai nessa, amiga! 10 barra 10! Kate! O que você vai fazer? É hora de esmagar alguns doces! Confie em nós! Iiii! Conseguiu? Quase! Uah! Perfeito! O mais delicioso xarope de chocolate! Você mandou bem! Como tá o sabor? Bom demais! Yum! Rachel! Uau! Mark? Ideia! Ele tá esmagando uma tempestade! Quase! Adicione leite! E agora, mais um passo! Congele-se bonitinho! Coloque lá e espere! Bim! Ela tá pronta aí? Ela é deliciosa! Mark, você é um super gênio! Rachel tá com inveja! E ela tá determinada a fazer o seu próprio picolé! O bolo inteiro? Esmaga! Pessoal, eu tenho um mau pressentimento sobre isso! Ai! Ah! Bolo! Em tudo! Ah! Rachel? Alguém tem um guardanapo aí? Que bagunça! Ah! Oi! Batatinhas! Sinto muito, Mark! Você tá sem sorte! Essas mocinhas se deram bem! Vamos nos esbaldar? Bem, ahn... Eu não sei se esbaldar é a palavra certa! Quê? Tem algo aí? Ai, cara! Molho! Mais nada pra chuchar! Sinto muito, cara! Rachel? Mark teve uma ideia! Ai, cara! Não tem como isso acabar bem! Aqui vamos nós! Vamos ver o que ele bolou! Seja o que for! Abre! Isso aí! Prontinho! Agora vamos dar o fora daqui! Olha só! Ninguém viu nada! Aproveite, amigo! Crocante! Rachel vai ter uma grande surpresa! Não temos a menor ideia de onde foram os seus crocantes! Parece que a Rachel é inteligente demais pra isso! Prepare-se pra pagar, Mark! Ei! Quer um pouco de molho? Claro que sim! Vem cá, amigão! Ah! Agora! Boom! Piu! Isso não deve ser bom! Gostando do show, KitKat? Cara! Que fracasso! Bem... Hora das bolhas! Ixi! Parece que a Kate tá com tudo hoje! Yum! Tão deliciosamente grande! Vamos mascar! Vamos lá, Kate! Am, am, am! Uf! Que baita bolha! Uou! O estouro criou um cupcake perfeito! Incrível! Ah, sim! Marquezinho! É hora de ver o que você tem aí! Hora das bolhas! Agora, pop! Boom! Perfeição, pessoal! E parece que a Kate tá aqui pra parte dela da diversão! Ok, Mark! Vamos de novo! Nós precisamos de mais, mais, mais cupcakes! Tão da hora! Tão saboroso! Vamos dar uma olhada na Rachel agora? Ah! Pensa! O que vamos fazer? Oh! Alho! Esse cheiro é horrível! Que é... O ponto? Acho que teremos que confiar no processo! Oh, yeah! Essa garota é corajosa, pode crer! Vai valer a pena no final! Bolha 1, pronta! E quando estourarmos, todo o ar de alho vai ser liberado! Que pesadelo! Boa noite, amigos! Boa noite, amigos! Agora, sobre esses bolos! Da hora! Ah, não, não! Ah... Mark? Kate? Fonte de chocolate! Incrível! O quê? Ai, mina! Esses bolos parecem perfeitamente maravilhosos! Uma xuxadinha! E agora, uma mordidinha! Ah, isso! Haha! Kate só tem um docinho! É quase nada, mas... Ainda assim, doce é doce! Agora, enche! Uou! Que da hora! Quero uma roupa de doce, mina! Ah, você sabe que sim! Ha! Olha isso, pessoal! Minha nossa! Você parece uma princesa! Haha! Agora, sobre esses bolos! Kate, você mandou bem, amiga! Agora, aproveite o docinho! A mina! Olha! Ah, não! Ela não fez isso! A princesa do balão tá chegando! Faça alguma coisa! Isso não vai acabar bem! Uh! O lindo vestido da mina tá estourando! E tudo que resta é a bagunça mais grudenta da história! Cupcakes! Chocolate red velvet pra dona mina! Ai, sim! Doce delícia! Om, nom, nom! Ok, Kate! Quê? Uma caixa do mistério? Isso mesmo! Mas tem uma surpresa! Coloque um bolo! E... Tire dois! Quão incrível é isso! Eu acho que a mina tá caindo nessa! Agora, dobre de novo! E lá vão eles! Não pode deixar a mina nos ver colocando as duplas! Pezem-os pro resgate! Espero que eles estejam limpos! Agora, olha só! Um, dois, três e quatro! Essa coisa realmente funciona! Tá vendo? A mina também quer experimentar! Ok! Quatro cupcakes estão em posição! Legal! Agora é hora da pegadinha! Pé grande, não me decepcione! Ah! Vamos ver! Ooga-booga! Você pegou a mina! E dobrou seus cupcakes! De verdade, dessa vez! Hashtag gênia! Aproveite o seu... Com os pés! Sério mesmo? Obrigada por assistir, galera! É oficialmente hora dos erros de gravação! Sim! Eu sempre caio na risada! Comente abaixo qual parte te fez rir mais! Novos vídeos saem o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever e apertar o sininho! Ok, pessoal! Até a próxima! Assinado? A galera mais maluca do planeta! Hahaha!